No livro de Josué, capítulo 6, versículo 1 até ao 5, e depois o versículo 9 e 10. Livro de Josué, capítulo 6, versículo 1 ao 5, e depois o versículo 9 e 10. Eu queria também cumprimentar aqueles que nos visitam pela primeira vez, sejam muito bem-vindos nesta casa, façam desta casa a vossa casa de oração. Quem abriu diga amém? Ora, Jericó cerrou-se, estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade. Cercando a cidade uma vez, assim fareis por seis dias. E sete sacerdotes levarão sete buzinas de chifre de carneiro diante da arca e no sétimo dia rodeareis a cidade sete vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas e será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita e o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Versículo 9. Até aqui, irmãos. Meus queridos e amados irmãos, noiva do Cordeiro, conforme a palavra agora rida, Josué é um homem escolhido pelo próprio Deus, instruindo a Moisés, servo amado do Senhor. Diz a palavra de Deus que Moisés tinha agora 120 anos, era um líder espiritual, era um homem que tinha vários exércitos ao seu dispor. Porque cada tribo ela tinha um exército, mesmo a tribo de Levi, que era uma tribo de adoradores, era uma tribo que tinha um exército ao seu dispor, um exército de adoração. E diz a palavra de Deus que agora Moisés envia 12 espias para sondar a terra prometida, a terra que manava leite e mel. Mas diz a palavra do Senhor também que aqueles 12 espias durante 40 dias andaram na terra que manava leite e mel. Mas quando eles trouxeram a notícia para Moisés, 10 deles só conseguiram ver gigantes, só conseguiram ver problemas, só conseguiram ver dificuldades. Dois deles, Calebe e Josué, foram os únicos que empreenderam que ali haveria algo para os filhos de Deus. Mas os outros 10 só trouxeram problemas e dificuldades. E por causa dos problemas, sendo que tinha sido dada uma ordem por Deus, Deus vai agora restringir aquela bênção, vai agora adiar aquela bênção por mais cerca de 38 anos, fazendo com que a bênção da terra prometida, ela demorasse 40 anos para ser alcançada. Mas diz o Senhor que agora Moisés com 120 anos de idade e o Senhor instrui a Moisés para que levante um outro líder no meio do povo. E quem Deus vai escolher? Vai escolher a Josué. Diz a palavra do Senhor que Moisés, ao escolher por instrução de Deus a Josué, ele vai dizer para ele, olha esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra prometida. O próprio Moisés instruído por Deus, 120 anos, um homem que tinha dedicado toda a sua vida a Deus, um homem que desejava o melhor para a palavra do Senhor, o homem que desejava que aquele povo, aquela multidão, ela chegasse a uma terra prometida. Mas Deus vai advertir a Moisés, olha, tu vais levantar um líder, mas quando tu morreres, sabe de uma coisa, o povo ele vai outra vez entrar em dificuldade, o povo vai outra vez entrar em iniquidade, porque o povo, ele é pura e simplesmente carne e ele não vai obedecer ao chamado que fora feito inicialmente. E assim foi, irmãos. Moisés, ele morre e o povo entra em dificuldade. E a Bíblia nos fala que aquela geração, ela não viu a terra prometida. Os seus filhos, os filhos que, desses homens que saíram do Egito, toda essa grande multidão, foram esses que conseguiram alcançar a terra prometida. Mas Moisés vai dizer para Josué, olha, esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra prometida. Qual foi a tua dificuldade? Que dificuldade tu tens, que foi feita uma promessa? A palavra do Senhor nos diz para ti, para mim, para ti, esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra prometida. Saiba de uma coisa, irmãos, quem sabe a tua família, não tens esperança para ela, que você está na sua casa, você é servo de Deus, tem a sua família em casa, tem os seus filhos, a sua esposa ou o seu esposo. Eu te digo nesta noite, esforça-te e anima-te, porque a terra prometida também é para ti, a casa de Deus também é para ti. Às vezes não acreditamos que a palavra afaga os nossos corações, às vezes não acreditamos que uma palavra tão simples, mas tão poderosa, ela está a falar para a nossa vida. A própria palavra de Deus diz, esforça-te, anima-te, porque algo vai acontecer diferente. Esforça-te e anima-te, porque tu vais alcançar os teus objetivos. Esforça-te e anima-te, porque há uma terra prometida à tua espera. Esforça-te e anima-te, porque há um país à tua espera. Esforça-te e anima-te, porque a obra está à tua espera. Esforça-te e anima-te, porque está o ministério aqui à tua espera. Esforça-te e anima-te, porque há uma casa de oração à tua espera. Irmãos, a palavra de Deus é poderosa, tão poderosa que sempre fala aos nossos corações. E Deus vai falar agora a Josué, através de Moisés, meu filho, esforça-te e anima-te. E Moisés vem ao óbito. Moisés agora é morto. Diz a palavra do Senhor, meu filho Moisés é morto. No capítulo 1 de Josué, a palavra do Senhor nos diz Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Passa este Jordão. Tu e todo este povo à terra que eu dou aos filhos de Israel. A promessa do Senhor, ela continuava de pé. Apesar dos pais daqueles que iriam passar o Jordão, o Rio Jordão, terem prevaricado aos olhos do Senhor. Mas agora Deus vai levantar um homem, irmãos, coincidência ou não, à beira do Rio Jordão. Isso nos faz lembrar João Batista que pregava para se arrependerem. Mas neste momento, este homem, Josué, vai ser levantado. O seu ministério vai começar ali à beira do Rio Jordão. E aquele homem vai passar com cerca de 30 mil homens de guerra. Homens com as suas espadas na mão. Onde Deus faz mais uma vez o milagre. Abre o Rio Jordão. Todo aquele povo passa, apanham cada tribo uma pedra, levantam um altar nas campinas do Jordão. E aquele exército agora vai ficar ali nas campinas do Jordão. Imaginem, meus irmãos, Josué, um líder nato. Um homem, um general de guerra. À beira ali do Rio Jordão, com 30 mil homens, com as suas espadas na mão, à espera de tomar as cidades com fogo, com ferro, para que viesse a ser derramado sangue de qualquer maneira. Mas Deus, é como se Ele estivesse a dizer assim, olha, meus filhos, antes de alcançares a tua vitória, antes de começares uma luta, antes de começares uma batalha que quer que seja, antes que o teu inimigo caia por terra, vais ter que fazer uma preparação. E Deus manda-te dizer nesta noite, antes de empreenderes a tua batalha, depois de passares o Rio Jordão, tens que te preparar. Deus vai te preparar primeiro, agora como? Diz a palavra do Senhor, que aqueles homens instruídos por Josué, vão agora ter que fazer um novo pacto com Deus. 30 mil homens ali, naqueles lugares, com o seu sangue a ferver, homens novos, vigorosos, homens de batalha, homens de guerra, ali agora naquele lugar, e Josué manda-os parar ali nas campinas, e diz, olha, todo o povo vai ter agora que se circuncindar, todo o povo agora vai ter que derramar do seu próprio sangue, para saber como é o sofrimento. Todo o povo, meus irmãos, ele teve que fazer ali uma nova aliança com Deus, todos os seus pais, eles tinham privaricado, tinham maltratado a palavra do Senhor, e naquele momento, há necessidade de fazer uma nova aliança. Meus irmãos, será que muitas das vezes estamos na casa de Deus, e não temos que fazer uma nova aliança com Deus? Será que muitas das vezes estamos na casa de Deus, olhamos para o nosso irmão, vimos o nosso irmão de maneira diferente, será que não temos que de alguma forma, fazer algum tipo de aliança com Deus, como Josué mandou ali naquele momento, os seus soldados se circuncindarem, para sentirem a dor na sua própria carne, para derramarem o seu próprio sangue no chão? Será, meus irmãos, que muitas das vezes também não temos que fazer uma nova aliança com Deus. Ah, eu já sou crente há cinco anos, eu já sou crente há dez anos, eu já sou crente há quinze anos, mas meu irmão, minha irmã, quantos estão na casa de Deus e falam mal do próprio irmão, quantos estão na casa de Deus e não obedecem à palavra do Senhor, quantos estão na palavra de Deus e não obedecem aos seus líderes, quantos estão na palavra, estão na casa de Deus, e não fazem por servir ao Senhor com zelo e com amor. É hora, irmãos. Sabemos que vivemos na época da graça, não estamos na época da lei, mas sabemos que é hora de nós fazermos uma nova aliança com Deus, é hora de nos entregarmos a Deus, no nosso coração, na nossa alma, é hora de mudarmos a nossa índole, é hora de deixar a nossa carne para trás, é hora de deixar tudo aquilo que era da carne para trás, irmãos. Diz a palavra do Senhor, que depois daquele povo se circuncindar, eles agora vão tomar a Páscoa, e tomando a Páscoa, irmãos, o simbolismo, tomando, comendo ervas amargas, porque simbolizava toda a amargura que tinham deixado no Egito, comendo o pão que não era fermentado, ou seja, o pão que não se misturava, o homem que não se misturava com o mundo, aqueles homens estavam agora a fazer um pacto, dizendo, a partir de agora nós não nos misturamos com o mundo, a partir de agora não teremos mais amargura, comendo o cordeiro, sabendo que o cordeiro simbolizava Cristo Jesus, o seu sangue derramado, sabendo, meus irmãos, que o testemunho do sangue do cordeiro estava ali naquele lugar, era uma nova aliança com o Senhor, era um propósito que Deus tinha, olha, vocês vão conquistar aquela cidade, mas para conquistar aquela cidade, vocês têm que passar por diversos passos, vocês têm que se sacrificar, vocês têm que me obedecer, vocês têm que comer a Páscoa, para dizer que reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador, vocês têm que reconhecer que comendo pão, sem fermento, vocês não mais se misturarão com o mundo, é necessário, irmãos, é necessário muitas das vezes fazermos diversos sacrifícios, é necessário diversas vezes nos entregarmos para o Senhor, e diz a palavra do Senhor antes de chegar ao capítulo 6, que agora Josué vai permitir que se coma o fruto da terra, a novidade da terra, o ato de se alimentar da palavra do Senhor, de se alimentar da palavra de Deus, o reconhecer que Deus fala através da sua palavra, o reconhecer a obediência, o reconhecer que Jesus, Deus se fazia presente ali no meio, daquela congregação de 30 mil homens, desejosos de fazer algo diferente, mas sem compreender, desejosos de ir para a batalha, mas sem compreender porque estavam parados ali naquele lugar, porque circuncindando, eles tinham que estar diversos dias ali, para se curarem, comendo a Páscoa, tinha que estar ali mais uns dias, fazendo, comendo a novidade da terra, era tudo aquilo que eles não tinham feito até aquele momento, porque no Egito, porque no deserto, eles comiam o maná, o maná espiritual, mas a partir de agora, começariam a comer o maná da terra, o fruto doado pelo próprio Deus, da terra que manava leite e mel, da terra prometida para cada um deles, eles agora a partir daquele momento, começariam a comer do fruto, da novidade da terra, que lhes estava prometida, há centenas de anos, desde Abraão, desde Isaac, desde Jacó, que passou pelo Egito, 430 anos, que passou pelo deserto, 40 anos, e que agora estavam ali, nas campinas do Jordão, ou obedeceram o mandamento, ou obedeceram o chamado, e nós vamos ver, que no capítulo, 5, versículo 13, e sucedeu, que estando Josué, ao pé de Jericó, levantou os seus olhos, e olhou, e eis que se pôs em pé, diante dele, um homem que tinha na mão, uma espada nua, e chegou-se a Josué, a ele e disse-lhe, és tu um dos nossos, ou um dos nossos inimigos, e disse ele, não, mas venha agora, como príncipe do exército do Senhor, então Josué, se prostrou sobre o seu rosto, na terra, e o adorou, e disse-lhe, que diz meu Senhor, ao seu servo, então disse o príncipe, do exército do Senhor, a Josué, descalça os sapatos, dos teus pés, porque o lugar, em que estás, é santo, e fez Josué, assim, Josué, reconheceu, a sua submissão, a Cristo, Josué, reconheceu, a sua submissão, ao Senhor, Josué, reconheceu, a sua submissão, a Deus, quantos estão, na casa de Deus, e não se submetem a Deus, eles levantam, a sua cabeça, para o alto, e dizem, eu posso, eu quero, eu faço, não, tu não podes, tu não queres, tu não fazes, tu tens que obedecer a Deus, tu tens que ser submissa a Deus, irmãos, foram quatro passos, a circuncisão, a Páscoa, a novidade da terra, e o ato de tirar as sandálias, reconhecer, quem era Cristo, reconhecer, quem era Deus, e agora, meus queridos, vimos, que estes homens, estavam prontos, para a batalha, você, vendo estes passos, você está pronto, para a batalha, eu creio que sim, que você está pronto, para a batalha, porque você ontem, esteve aqui a orar, ontem de ontem, na quinta-feira, você esteve aqui, no culto de intercessão, na terça, esteve no culto, de ensino da palavra, no sábado, esteve aqui, no culto da EBT, escola bíblica para todos, e você está, se a preparar, ou está preparado, para as grandes batalhas, aquela cidade, irmãos, aquela cidade, de Jericó, ela não era uma cidade qualquer, ela era uma cidade de fortaleza, era uma cidade, que para ser destruída, tinha que ser um exército, muito maior, com armas, muito mais poderosas, fisicamente, armas, muito mais poderosas, então, como é que agora, Deus, vai dizer, através de Josué, olha, vocês agora vão, tocar, vão tocar, vão tocar, o chifre de carneiro, vão colocar, a arca, atrás de vocês, vocês vão passar, os homens de guerra, todos para a vossa frente, e durante seis dias, vão rodear a cidade, e vão tocar, aquela arca, vai atrás de vocês, o exército, vai à vossa frente, e a congregação, atrás, e vão rodear, aquela cidade, como veriam, aqueles, soldados, de Jericó, o que pensaram eles, chifre de carneiro, significa, que eles estavam, a adorar a Deus, estavam a comemorar, estavam a comemorar, uma vitória, que pela fé, ela iria ser alcançada, como o povo, tantos milhares, de homens, de guerra, com as suas espadas, na mão, estarem ali, naquele lugar, como eles entenderam, aquilo, vindo da parte, do Senhor, sabem porquê? Porque eles obedeceram, ao Senhor, todo aquele, que obedece, ao Senhor, Ele não parece, todo aquele, que obedece, por mais, dificultoso, que essa, batalha, lhe pareça, por mais, dificultoso, que lhe pareça, o que, Deus está a mandar fazer, através do profeta, ou através, de um seu líder, algo que parece, tão diferente, daquilo, para qual, você é chamado, mas, mesmo você vendo isso, se você for obediente, com certeza, Deus, vai fazer, com que, tu alcances, a tua vitória, a palavra, do Senhor, nos diz, que durante, seis dias, aquele povo, circundou, aquela cidade, de Jericó, circundou, meus irmãos, sempre, com alegria, sempre, acreditando, quantas, vezes, você, circula, a muralha, do teu inimigo, quantas, vezes, você sabe, que ali, está uma fortaleza, que ali, está um, algo, tão difícil, de tu conquistares, isto era uma fortaleza, irmãos, que, espiritualmente, significava, uma fortaleza demoníaca, significava, uma fortaleza, espiritual, que, força alguma, humana, jamais, conseguiria, transpô-la, nenhuma força humana, meus queridos, conseguiria, derrotar, esta muralha, mas, eles, acreditaram, doutor, Alexandre, eles, acreditaram, que, cumprindo, o propósito, do Senhor, que, obedecendo, ao Senhor, que, obedecendo, ao Seu chamado, algo, estava prestes, a acontecer, e diz, a palavra do Senhor, que, ao sétimo dia, eles, rodearam, aquela fortaleza, por sete vezes, e, diz o Senhor, no versículo 9, os armados, iam adiante, os sacerdotes, que tocavam as buzinas, e a retaguarda, seguia, após a arca, andando, e tocando, as buzinas, porém, ao povo, Josué, tinha dado ordem, dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir, a vossa voz, nem sairá a palavra, alguma, da vossa boca, até ao dia, em que eu vos diga, gritai, então gritareis, meus irmãos, quantas vezes, nos apetece falar, quantas vezes, nos apetece gritar, quantas vezes, você fecha a sua boca, e só se ouve, um gemido de dor, porque você, não consegue falar, porque você, está com vontade de gritar, mas Deus disse para ti, não grites, meu filho, podes chamer, podes até chorar, mas não faças nada, que seja da tua carne, espera pela minha ordem, quando a minha ordem, for dada, para tu gritares, então grita, porque o teu problema, ele irá ser sanado, porque o teu problema, ele irá ser destruído, porque aquela muralha, ele irá cair, porque aquele problema, ele irá cair por terra, o que é que te aflige? O que te aflige, meu irmão? O que tu precisas? O que tu precisas para a tua vida, que dá vontade de falar com alguém, não fales com alguém, fala com Deus, geme com Deus, ajoelha-te com Deus, fala para Deus, obedece a Deus, e Deus vai-te dar vitória, irmãos, esta palavra é poderosa demais, às vezes apetece chegar perto do irmão, rasgar as nossas vestes, e dizer, estou a sofrer, estou a passar uma calamidade, estou com falta disto, daquilo, eu preciso fazer algo diferente, perdi o meu trabalho, perdi o meu emprego, perdi o meu carro, perdi um bem, perdi um familiar, mas meu irmão, não adianta falar com um e com o outro, adianta sim obedecer, adianta sim, não abrir a nossa boca, até ao dia em que eu vos diga, diz o Senhor, gritai, então gritareis, eu agradecia que a igreja se colocasse pé, em nome do Senhor Jesus, diz a palavra do Senhor, que quando foi o sétimo dia, o povo gritou, e as muralhas caíram, quando Deus te der a ordem, para tu gritares, tu vais gritar, pelo poder do sangue de Cristo, a vitória é nossa, e quando Jesus Cristo de Nazaré, ele te disser, grita, tu podes gritar, tu podes chorar, tu podes clamar, tu podes dizer aquilo que te vai na alma, porque Deus vai te dar aquela muralha, para tu transpor, para te destruir, diz a palavra do Senhor, que quando aquela muralha cai, os 30 mil soldados, e rompem pelaquela cidade, e nada ficou de pé, a não ser, uma mulher e a sua família, irmãos, muralhas, satânicas, projetos satânicos, não são para ser destruídos, pela nossa própria mão, não são para ser destruídos, pela nossa própria força, essa muralha que está-te a impedir, o teu avanço, essa muralha que está para impedir, o teu avanço, ela só pode ser vencida espiritualmente, porque é uma batalha, uma fortaleza de tal ordem, que homem alguma consegue vencer, ninguém consegue vencer, uma fortaleza demoníaca, carnalmente, consegue espiritualmente, e tu vais vencer, a tua batalha espiritual, através do Senhor, porque só o Senhor, nos dá, a verdadeira vitória, para conquistar, e alcançar, os vossos objetivos, eu pediria aqui, à nossa Levita Jamil, que esteja aqui, que esteja aqui,